A dor da perda se mistura com a revolta pela sensação de impunidade. Dona Vilma e seu Edmar ainda têm esperanças de ver atrás das grades o homem que tirou a vida de uma filha e de um neto do casal. Tirou foi duas vidas e a gente não dorme, eu só dou uma troca de remédio. O crime aconteceu em junho de 2018, há mais de três anos. Nesta foto, Joecílio Pereira da Silva aparece ao lado da mulher, Catiane Dias, na época com 38 anos. A relação era conturbada, até que Catiane decidiu se separar. Joecílio parecia não acreditar no fim do relacionamento. Era um sábado, ele passou o dia todo num bar bebendo e só voltou para casa no início da noite. Foi direto até o quarto, pegou uma arma que ficava escondida debaixo da cama e colocou na cintura. Em seguida, foi até Catiane. Perguntou à mulher se o casamento realmente havia acabado. Ela disse que sim, que a decisão já estava tomada e que não tinha mais volta. Revoltado, Joecílio sacou a arma e atirou na ex-esposa. Ela tentou correr, mas levou um segundo disparo. O filho do casal, de 18 anos, tentou ajudar a mãe, mas também foi assassinado pelo próprio pai. A outra filha do casal, na época com 15 anos de idade, só não morreu porque conseguiu fugir. Hoje, Diele tem 18 anos, mas nunca conseguiu esquecer aquele dia 2 de junho. Ele chegou em casa, entrou debaixo da cama e pegou a arma e falou assim, eu ia pensar minha mãe bem assim no rato, ele falou mesmo, Catiane? Aí minha mãe falou bem assim, nós já conversamos. Ainda que minha mãe falou isso, ele foi tirar a arma da cintura e apontou para a cara de minha mãe. Aí foi na hora que eu saí correndo. Nesta foto tirada dias antes do crime, aparecem as quatro pessoas da mesma família. Diemerson Pereira Dias está ao lado da mãe. Ambos foram assassinados. Diele aparece ao lado do pai. Hoje, um homem foragido da justiça. Seu Edmar lembra bem do último encontro que teve com o neto. Uma meia hora, meu neto tinha passado aqui, tinha reatado com a gente, porque ele só podia dormir na casa do pai, depois de grandão. Aí ele falou, meu avô, agora eu vou tomar um banho e vou no relógio do avô do amigo meu que morreu ali. Quando foi umas sete e meia, porém, assim, para oito horas, me ligaram aqui, o que tinha acontecido? Depois do crime, Joecílio fugiu e nunca mais foi visto. Seu Edmar suspeita que o assassino esteja no estado do Tocantins. A polícia também suspeita que Joecílio possa estar no estado vizinho. A justiça já expediu o mandado de prisão contra ele. Todas as investigações que poderiam ter sido levantadas na época dos fatos, tipo perícia em local dos fatos, coleta dos vestígios, exame de corpo de delito, apreensão da arma, representação pela prisão preventiva, já foram tomadas. Já foram dispensadas diversas diligências para poder cumprir o mandado de prisão que foi expedido pela comarca de Campos Belos. Só que ele está em zona rural, no estado de Tocantins, o que dificulta as atividades investigativas, o que dificulta encontrar ele para cumprir o mandado de prisão. Enquanto isso, a dor e a saudade só aumentam. Dona Vilma queria mesmo era poder abraçar de novo a filha e o neto. Mas como isso não é possível, o sofrimento seria um pouco amenizado quando a justiça for feita. Quero ele ter, quero ser ele pago com o que ele fez, com dois filhos meus, com o meu neto, foi eu que criei aqui dentro de dois anos.